samambaia amazona repolhuda essa aqui é minha amazonas samambaia amazona repolhuda fiz um vídeo dela quando ela tava bem bebê para vocês conhecerem é uma samambaia de rezoma uma samambaia é muito linda toda repicada não tem como não amar essa lindeza olha para vocês verem essa formação de folha aonde que a folha já está indo e olha que é uma folha nova de rezoma novo não é uma uma planta muito antiga essa é uma muda nova então ela ainda tá com as folhas ainda que pode crescer muito mais as próximas que virão tá vendo ela é de rezoma como eu vou mostrar aqui plantado no chaxim aqui os guião soltando aqui mais guião aqui outro guião soltando plantado no pó de chaxim com pau podre hoje é dia de irrigar ela tá seco o clima tá umidade do ar tá bem seca então a gente tem que tomar certo cuidado para manter sempre úmida e aqui as folhas que ela tem desenvolvido olha para vocês verem é uma folha de luxo é uma planta de luxo porque é uma planta rara e já encontra-se em extinção então a gente tem que tomar muito cuidado para não perder a espécie porque realmente é uma planta que tem que tomar certos cuidados aqui é outra folha que tá abaixo dela colocar mais longe para vocês ter noção do tamanho dela tem um balanço muito grande tá vendo ela é de grande porte uma samabaia muito grande muito luxuosa muito imponente e muito delicada as folhas em termos assim ó rasgatou porque ela tá sendo cultivada na sombra com bastante claridade e ela fica esse luxo né olha para vocês verem o tamanho do dedo dessa folha né espéciulo muito grande então tem que tomar cuidado com pulgão com caramujo com lesa né carapaça busca branca e também é pulgão né carapaça porque eles gostam de coisas macias suculentas e ela fica dessa forma então é uma samambaia muito imponente muito difícil de ser encontrado mas tem pessoas que preservam que são colecionadores e eu gosto de preservar para que a espécie não entra em extinção já está em extinção mas que ela não acabe não seja extinta do planeta né e eu tenho esse cuidado para que ela não acabe porque como muitas plantas já não existem mais então tem que tomar muito cuidado para que ela não acabe aqui a outra folha dela é uma folha que saiu primeiro ela tá com verde mais escuro que já recebeu mais luminosidade e e continua linda maravilhosa imponente toda repolhuda conforme a outra tá vendo veja que essa aqui tá menor e a outra que nasceu só vem maior então muito linda também olha como vocês podem ver é uma essa mamambaia muito bonita sem dúvida e muito difícil de ser encontrada e tem que tomar os devido cuidado e essa aqui é uma folha que já é bem velhinha mas não quis nem cortar deixar por algum tempo depois eu corto que também é muito grande já tem mais de metro né já tá bem velhinha mas ela não perde seu glamour continua ainda linda vou colocar mais longe para vocês ver e essa samambaia ela pode ser lá pode ser propagada através do seu risoma e tem que fazer o corte devido para não perder o próprio risoma também né tem que saber fazer o corte ela gosta de um lugar tranquilo que não fica esbarrando nela para ela não ficar queimando as pontas dela né um lugar fresco longe de ventanias forte porque o seu pecilo aqui ó é bem rústico ele pode quebrar então ela tem que ficar no lugar que não fica esbarrando nem pegando ventania forte e o substrato dela tem que ser muito leve ela gosta de pó de chachinho raspado né e úmido sempre úmido porque mantém a umidade dela mas não pode ser empoçado também porque se empoçar água apodrece o risoma ele acaba entrando em decomposição e apodrecendo então tem que tomar esse cuidado também a umidade é muito importante para ela o frescor e a luminosidade pode tomar até sol então filtrado também entre as árvores se ela tiver debaixo das árvores ela encontra aqui ó coloquei ela na janela do lado de fora ela recebe luminosidade o suficiente para ela desenvolver e até um calorzinho também só não pode ser sol intenso porque queima as folhas né aí a folha vai torrar então não tem como né mas ela recebendo a luminosidade a umidade adequado e o substrato adequado posso dizer que 50% local ela tem que gostar porque senão ela não desenvolve nem broto nem folha né em seus fetos nem desenvolve também o seu risoma lenhoso como ela tá desenvolvendo ali ó tá vendo ela precisa desses fatores agradável para ela para ela desenvolver senão ela não vai para frente como ela tá gostando desses fatores ela tá dando resposta que é essas folhas lindas crescendo bastante dando um brilho nas folhas né e trazendo esse glamour a folhas dela como vocês podem ver o repicado dobrado vendo muito repicado muito lindo tá vendo e esse balanço assim ó bom então esse balanço é muito lindo e parece até um plástico então parece até artificial na verdade mas não é como vocês podem ver colocar mais longe para vocês verem olha a beleza dessa conta é muito difícil de ser bem encontrado mas é uma planta que merece todo cuidado para que ela possa desenvolver porque ela dá um retorno maravilhoso fez esse vídeo com bastante carinho para vocês conhecer e quem já conhece para conhecer a minha também e quem tá passando aqui pela primeira vez fica conosco dá o seu like eu vou ficar muito feliz e vem fazer parte dessa comunidade que gosta de preservar o meio ambiente para ter um planeta habitável agradável um grande abraço tchau até o próximo vídeo e aí